Fala, fala pessoal! Hoje não vai dar pra gente jogar The Message, porque eu tô com uma visita aqui em casa. E qual que é o seu nome? Flora. Flora. E o que que você vai jogar? Mario. E ela vai jogar Mario e vai pegar meu Switch. Então, até amanhã com a live de amanhã, porque hoje não vai ter live. Tchau!